Sejam bem-vindos a mais uma demonstração de aula sobre a ecuídeocultura. Nesse nosso terceiro momento, vamos mergulhar nas profundezas da essência dos ecuídeos, revelando os segredos por trás de sua identidade e beleza. O estudo da exognose. Vamos iniciar nossa jornada contemplando a noção de beleza. Um conceito tão subjetivo e multifacetado, que transcende as fronteiras do tempo e da cultura. No vasto reino dos ecuídeos, a beleza se manifesta de formas diversas. Desde a beleza absoluta, que arrebata os olhares sem contestação, até a beleza relativa, moldada pelos padrões de uma época ou propósito específico. E não podemos esquecer da beleza convencional, aquela que se enraíza nas tradições e normas da sociedade ecuína. Mas vamos detalhar um pouco mais. O animal de beleza absoluta. Visto quando compreende requisitos essenciais em todos os casos. Aquele que está dentro dos padrões para as aptidões de trabalho. Alguns exemplos são Boas patas, bons aprumos, bons olhos, entre outros. Agora, o animal de beleza relativa. Visto quando se refere a particularidades que determinam, dentro da espécie, características funcionais. Sendo essas específicas de uma aptidão em particular. Alguns exemplos são Musculatura de quarto traseiro, Uber e bem irrigado, entre outras. Por fim, falaremos sobre a beleza convencional. Podendo ser visto como o capricho da moda. Sendo seleções de particularidades sem interesse econômico de produção. E mudam de acordo do agrado do produtor. Alguns exemplos são Pelagens, Estatura, Entre outros. Contudo, a beleza não é imune à imperfeição. Assim como nós, os equídeos também carregam consigo defeituosidades. Mas o que exatamente são essas características que desafiam a perfeição? Existem defeituosidades absolutas, aquelas que são inegáveis e óbvias aos olhos treinados. Mas também há as relativas, que dependem do contexto e função do animal. Algumas são congênitas, presentes desde o nascimento, enquanto outras são adquiridas ao longo da vida. Vamos detalhar! As defeituosidades absolutas, são os defeitos que não se compensam, inutilizando o animal sob muitos aspectos. Alguns exemplos são Membros defeituosos, a grupo estreita, entre outros. As defeituosidades relativas, são os defeitos que se compensam, Segundo a utilização do animal, prejudicam somente no aspecto secundário. Alguns exemplos são Displasia coxofemoral, Obliquidade da quartela, entre outros. As defeituosidades congênitas, São os defeitos hereditários que se manifestam ao nascer ou logo após e que afetam o animal por completo, Afetando a reprodução e atributos produtivos. Alguns exemplos são Hérnia umbilical, cascos deformados, entre outros. Por fim, as defeituosidades adquiridas, sendo elas os defeitos adquiridos pelo animal, no curso de sua vida. Alguns exemplos são Tarasóscias, Derrame-Sinoviae-S, entre outros. Para compreender um pouco mais sobre as defeituosidades. Dois conceitos zootécnicos não importantes. Tara É todo sinal externo de qualquer lesão capaz de depreciar o animal. E os vícios? Hábito prejudicial costumeiro, tanto no aspecto preprodutivo como funcional. Conhecidos como birras e adquiridos por ociosidade, mimetismo e por tendência hereditária. Já que falamos, um pouco, sobre índices zootécnicos importantes para a compreensão da exognose, vamos discutir um pouco sobre a nomenclatura corporal tendo o cavalo como exemplo. Para isso, vamos separar o animal em quatro partes. Cabeça, pescoço, troncos e membros. Ao observar a região da cabeça, podemos dividi-la em quatro sub-regiões. São elas, face dorsal, faces laterais, extremidades cranial e aboral. Cada uma das sub-regiões possui particularidade. Pause o vídeo para melhor aproveitamento. O pescoço. Assim como a cabeça, o pescoço é subdividido em quatro partes. Sendo elas, o bordo dorsal, bordo ventral, extremidade cranial e tábua. Mais uma vez, pause o vídeo para melhor aproveitamento. Não poderia ser diferente. O tonco também possui regiões específicas. São numerosas, mas não são confusas. A seguir, identifiquei cada uma das partes. Acompanhe você mesmo. Se necessário, pause o vídeo. Já os membros e os cascos, estes seguem o mesmo raciocínio das regiões anteriores. Veja você mesmo e lembre. Pause o vídeo para melhor aproveitamento. Agora, reunindo tudo o que discutimos, chegamos na conformação. A conformação, ou estrutura física, de um ecuídeo é como a moldura de uma obra de arte. Ela não só influencia sua beleza, mas também sua funcionalidade, saúde e até mesmo seu desempenho em atividades específicas. Para compreendermos a conformação, devemos nos aprofundar na anatomia dos ecuídeos. Cada parte do corpo, desde a cabeça até a cauda, desempenha um papel crucial na determinação da sua estrutura e funcionalidade. Assim, vamos discutir um pouco mais sobre a cabeça. Veja você mesmo na tela. Cinco formatos chama a atenção. Já ouviu falar? Vou passar cada um deles e lembre. Se necessário, pause o vídeo. Vamos aprofundar mais um pouco. O estudo da conformação de um cavalo é complexo, mas me esforcei muito para resumir esse conteúdo. Nesse nosso vídeo, discutimos a essência da exognose desses animais, mas lembre, complete seus estudos em outras fontes. Visite uma biblioteca e busque por literatura específica. A seguir, classificaremos pescoço e garupa. Pause o vídeo e leia atentamente a essas informações neles contidas. Bem, já estamos finalizando esse nosso momento. Todo nosso discurso deve ser aplicados para as mensurações que podem ser feitas em um equídeo. As medidas de um equídeo são como as coordenadas em um mapa, fornecendo informações precisas sobre sua estrutura física e proporções. Elas são essenciais para avaliar a conformação e determinar a adequação do animal para diferentes propósitos. Ao decifrarmos as medidas de um equídeo, encontramos uma variedade de parâmetros importantes. Desde a altura na cernelha até o comprimento do corpo e a circunferência torácica, cada medida oferece insights valiosos sobre a estrutura e o potencial do animal. Para interpretar corretamente as medidas de um equídeo, é essencial conhecer os padrões da raça e realizar comparações com exemplares ideais. Isso nos ajuda a determinar se o animal atende aos critérios estabelecidos e se está dentro dos limites aceitáveis para a sua função. É interessante observar como as medidas dos equídeos evoluíram ao longo do tempo, refletindo mudanças nas práticas de seleção e nas demandas da sociedade. O que era considerado ideal em uma época pode não ser mais relevante em outra, destacando a natureza dinâmica da exognose. Apesar da importância das medidas, a aferição precisa e consistente pode ser um desafio. Fatores como a postura do animal, a precisão do equipamento e até mesmo o ambiente em que as medições são realizadas podem influenciar os resultados. É crucial garantir que as medidas sejam obtidas com precisão para uma avaliação precisa da conformação do equídeo. Agora, vamos explorar índices específicos que nos ajudam a compreender melhor a conformação e características físicas desses magníficos animais. Começaremos com o índice dáctilo, uma medida que nos fornece insights sobre a proporção entre o comprimento do membro e o comprimento do corpo do equídeo. Este índice é fundamental para avaliar a estrutura e a agilidade do animal, especialmente em atividades como corridas e saltos. Em seguida, adentraremos no mundo do índice corporal, que nos permite avaliar a proporção entre a altura na cernela e o comprimento do corpo do equídeo. Essa medida é crucial para determinar a harmonia e equilíbrio da estrutura física do animal, influenciando sua capacidade de suportar peso e realizar diferentes tarefas. Avançando em nossa exploração, encontramos o índice conformação, que nos ajuda a compreender a proporção entre diferentes partes do corpo do equídeo, como a cabeça, pescoço, tronco e membros. Essa medida é essencial para avaliar a simetria e harmonia da estrutura física do animal, influenciando sua beleza e funcionalidade. Por fim, mergulharemos no intrigante mundo do índice compacidade, que nos permite avaliar a densidade e robustez do corpo do equídeo. Essa medida é crucial para determinar a resistência e capacidade atlética do animal, influenciando seu desempenho em atividades físicas exigentes, como o trabalho no campo ou competições esportivas. E assim concluímos nossa jornada de descoberta através dos mistérios da exognosia, desvendando os segredos por trás da identidade e beleza dos equídeos. Desde a exploração do conceito de beleza e defeituosidades até a análise detalhada da conformação e dos diversos índices que nos ajudam a compreender melhor esses magníficos animais, cada episódio nos levou mais fundo no fascinante universo equíno. Agradeço por me acompanharem ao longo dessas aulas. Continuem a explorar, a aprender com a beleza e a majestade dos equídeos. E não se esqueçam de nos acompanhar nas próximas aulas, onde continuaremos a desvendar os segredos do reino equíno.